O que é vegetariano? Quem? Eu? Adoro carne. Alba Meia que nos obrigou a virarmos vegetarianos há dois anos. É isso mesmo. Eu não preparo carne para ninguém. Nem de búfalo, nem de gambá. A carne nenhuma ela deixa entrar. Sr. Henderson, conhece a Parapha na Inglaterra? Eu passei algum tempo lá. Ah... a Parapha, eu acho que sim. É uma base aérea, não é? É, onde estão os nossos mísseis. Por que vocês ingleses têm tantas bombas e mísseis? Ah... bom... o nosso governo acha que não é... Doei! Que porcaria é essa? Desliga logo essa droga! Esse garoto precisa aprender o que é educação. Sr. Henderson, o meu nome de solteira, Mike May, nem é um nome escocês, não é? É sim, nem é um sobrenome escocês. Não disse, ele falou que é um sobrenome escocês. O que você acha dos nossos mísseis? Ah, olha... eu acho que depende muito da pessoa que tem o poder para acionar o botão vermelho. Olha... vocês têm os seus, nós temos os nossos. Por isso, dê-o fora! Prima! Querem beber mais alguma coisa? Por que não comeu? Não gostou da minha comida? Não, está deliciosa. Me diga, o que é isso aqui, hein? É um guisado de frutos do mar e ruibarro picado. Quer mais? Não, obrigado. Já estou servido. Eu agradeço. Sr. Gage, o homem não comeu nada. Henderson, a Alma May não tira a mesa enquanto todos não tiverem esvaziado seus pratos. Ah, entendi. Claro, claro. Está gostando de sua estada aqui em Luxora Beach, Sr. Doris? Ah, estou sim. Na verdade, ela está sendo bastante excitante. O Sr. Doris está se divertindo mais do que imaginava, não é mesmo? Ah, eu acho tudo muito interessante. Ah, somos interessantes? Nós também achamos o Sr. muito interessante, Sr. Doris. Quer mais chucrute? Está tão gostoso. Mais combustível para fogueira. Um homem tão forte não precisa de combustível. Você também acha mais barato ou mais cara do que a loja central? Ah, eu quero mais um pouco dessa obra aqui. Peck. Peck. Sentado. Já sentei. Toda vez que olho para o iPhone penso no vômito do cachorro no pâncreas. Ah, amigo! Você e nós estamos na mesa. Olha só o que ele fez comigo, pai. Você me parece um porco imundo. Foi ele que começou, pai. Foi ele que começou, foi ele. Eu não quero saber quem foi que começou. Eu mando os dois para fora antes de não se comportarem. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? É... Sim, senhor. Estamos tentando...